Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quinta-feira por aqui, meu povo. Já tô aqui no centro. Acabei de deixar a Maria na escola. Aproveitei, dei uma paradinha aqui. Precisei vir aqui ao banco fazer um depósito. E agora bora pra academia, né, meu povo? Cuidar um pouquinho do corpito, da saúde e da mente, né? Porque eu falo assim, academia é pra tudo, né? A gente tá cuidando do corpo, da saúde e acaba que pra mim é uma terapia, né? Lá na hora que a gente tá fazendo os treinos a gente esquece de tudo. A gente se desliga de tudo, né? Praticamente tudo. Mas é bom demais. E é isso. Depois bora pra casa porque temos labuta, né, gente? Hoje eu tenho uma labutinha. Apesar que ontem eu fiz bastante coisa. O dia foi bastante produtivo, graças a Deus. Mas dona de casa não para, né, gente? Não pode parar, né? E é isso. Vou compartilhando um pouquinho dessa rotina com vocês. Espero que vocês me acompanhem. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa um gostei pra nós que é muito importante. E clica no sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo. E é isso. Bora pra mais um vídeo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já chegamos em casa, né, meu povo? Na verdade, eu saí da academia. Dei uma passadinha na casa da minha tia Sebastiana. É caminha aqui de casa mesmo, né? Ela mora um pouco mais próximo de mim. E depois jogou um pouquinho de prosa fora. Já tinha bastante tempo que a gente não se encontrava. Ela tava viajando. Fui lá pra perguntar como é que foi de viagem, né? Colocar as prosa em dia. Mas foi coisa rápida. Agora já cheguei em casa, já dei uma organizada aqui na cozinha. Já tenho roupa lavando, né? E agora eu vou dar uma organizada no meu quarto, que até agora eu não organizei. E vou ver se eu consigo fazer uma limpeza nos vidros também, sabe? Hoje eu vou fazer do lado de dentro. Depois eu vou ver se amanhã ou semana que vem eu me organizo pra lavar todas as janelas do lado de fora, né? Joel mandou a máquina pro concerto. Acabou tendo que mandar a máquina de lavar terreira, aquela de alta pressão, pro concerto. Eu vou dizer que hoje mesmo pega, né? Porque aí a gente precisa lavar aquela frente ali, né, gente? Nossa, eu preciso dar um jeito. Dar uma organizada ali naquela frente da casa, porque já tá me incomodando. Tá muito preto. Aproveita que a chuva agora deu uma trégua, né? Só falta a gente pegar a máquina e a chuva começar de novo, né? Mas tá bom. Agora eu acho que ela vai realmente perder nas forças, né? Um pouco. Já não vai chover tanto igual tava chovendo diretão, né? Eu imagino. Com uma luz aqui da cozinha queimada. Na verdade, essas aqui assim, ó. Tá vendo? Nossa. Aí o Joel fica fazendo, olha. Aí eu falei assim, bem, vê se você troca pra mim, porque eu gravo muito aqui na cozinha. Aí eu tenho que ficar clareando com a câmera, né? Mas acho que tá dando certo. Eu vi a qualidade do último vídeo, clareando com a câmera, deu certo. Mas vamos ver se hoje ele troca essa lâmpada pra nós. Porque a lâmpada já tá comprada, né? Mas aqui tá tudo limpinho, organizado. Já até lavei esse saquinho aqui. Coloquei lá de fora. Outra coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte. Tá vendo essa chaleira minha? Ela esmaltada, né? E pintada. Será que a gente consegue algum profissional que pinta ela, gente? De uma maneira que, assim, fica bonita, né? O que eu queria, gente? Teria que ser tinta que dá pra ir ao fogo, né? Porque eu acompanhei vários vídeos aqui no YouTube de pessoas que pintou a chaleira e tal. Mas aí depois falava no final que não podia ir ao fogo. Que era só de enfeite. E pra mim não resolve. É porque eu queria pintar essa chaleira toda de branco. Será que vocês me entendem? Gente, deixem nos comentários o que vocês acham. Se existe uma tinta própria que pode ir ao fogo. Porque às vezes até o Joel mesmo pinta. Ou se tem algum profissional, ou meninas aqui de Araxá. Deixa alguma dica pra mim. Ou vocês mesmos de fora, Ninha. Procura tal lugar aí na sua cidade que às vezes eles pintam. Sabe que eu queria deixar ela toda branquinha. Porque vocês sabem que eu vou cansando das coisas, né? E eu meio que já cansei desses rosinhas dele. Eu devia ter comprado ela branca. Eu ainda pensei e repensei. Não, mas eu quis os rajados rosa, né? Agora eu já cansei deles. Então, mais ou menos isso. Mas eu não queria desfazer dela que eu gosto dela. E principalmente as branquinhas que eu já andei vendo. Elas tem a alça fixa. E eu gosto de alça móvel. E aqui na minha varana tá desse tipinho, ó. Mas tá limpinha. O importante é que tá limpinha. Ontem eu limpei toda a bancada. Limpei a pia, sabe? Passa ilustra móveis em tudo. Aquela caixa ali, gente. Chegou umas novidades da Betanin. Que é lançamento. Depois eu vou compartilhar com vocês. Achei muito interessante. Gostei demais. Aí ontem eu também lavei os tapetes lá do meu quarto. Mas eu já lavei ele praticamente noite, sabe? Aí eu deixei secando aqui mesmo. Agora já tá até sequinho. Que já sai praticamente seco, né? Que eu lavo a máquina. E já tá tudo ok. Só colocar no lugar. Aí temos umas roupinhas modestas aqui, ó. Também que eu lavei ontem. Agora eu vou ver depois. Só recolher ver as que é pra passar. As que dá pra gente guardar. O fundo ali, ó. O quintal tá até bonito. Olhando assim dá impressão que tá até gramado. Mas não se engane. Tudo mato, né, gente? Vamos ver que dia que o Joel consegue tirar um tempinho pra fazer uma capina aqui, né? E nosso projeto pra esse ano é dar um jeito nesse fundo aí, né? Vamos ver. Meu projeto é um, do Joel é outro. Depois eu vou compartilhar com vocês qual que é o projeto do Joel. Vamos ver se vocês adivinham, né? Quem imagina o que o Joel tá inventando aqui pra esse quintal, pra esse fundo, gente? Assim, tá saindo um pouquinho dos meus planos. Que eu queria só mesmo rebocar o muro. Levantar ele, rebocar, né? E plantar a grama. Que é a coisa mais rápida. Sai bem mais barato. Mas eu não vou ficar falando demais não, né? Que eu vou deixar... Eu falo assim, a gente nem sabe se vai realmente fazer isso, né? Tá nos planos. Mas só Deus sabe se a gente vai realizar ou não, né? Se for da vontade dele, a gente realiza. Se não for, a gente continua com o foco de plantar a grama. Isso é certo. Por mim, só plantaria essa grama. Mas... Gente, ó. Tudo arrumadinho por aqui, tá vendo? Igual comentei com vocês, né? Ontem a gente arrumou a casa. Tá tudo limpinho. Como aqui em casa não tem criança? Todo mundo adulto. Na verdade, durante o dia só fica eu e a Maria, né? Joel e Matheus chegam à noite praticamente do trabalho. Então, assim, é visita aqui em casa. Nem suja a casa. Então, por isso, eu não vou mexer com casa hoje, meu povo. Hoje eu só vou mesmo fazer essa limpeza dos vidros, que eu sei que tá precisando. E eu acho que o negócio funciona assim, sabe? Se fosse antes, eu pegava, limpava vidro, depois eu vinha, passava, limpava a casa toda, fechinava tudo, tudo num dia só. Não faço isso mais. Então, como hoje eu aproveito que a casa tá limpinha, não preciso mexer com casa, aí eu vou fazer uma outra coisa que tá precisando. Aí a gente pega um ponto que tá precisando, que tá ficando de lado, entendeu? Tchau, tchau. Tchau. Gente, já pulei aqui pra janela da Maria, né? Só vou passar um paninho aqui com multiuso aqui nessa pedra, porque tá numa poeira. Vocês não têm noção. Ah, e eu tô usando, gente, limpa-vidro mesmo. Eu gosto, às vezes, de usar removedor. Removedor é muito bom. Mas como eu tenho limpa-vidro em casa, e esse aqui ele é muito bom, ele é aquele da Sif. Eu gosto bastante. Ele não mancha nem nada, sabe? Aí eu passo o limpa-vidro com um pano. E depois eu pego um sequinho, ó, de microfibra, e vem, tipo, dando lustro, sabe? Porque se fica alguma marquinha, algum rajado, tira tudo. E aí Essa junta aqui, na junção aqui da janela, os vidros, tá bem sujinho, sabe? Aí eu pego um pano, a faquinha. Às vezes o sujo pergunta, a minha, como que você lava essa parte do box? Mesma coisa da janela. Pega uma faquinha mesmo e faz isso aqui, ó, esse movimento, ó. Seja com a bucha, seja com o pano. E lava tudo, tranquilo. Mesma coisa... Mesma coisa com a janela. Aí eu vou jogar um pouquinho aqui, ó, de produto. E eu venho limpando. Ficou grosso. Ó. Limpa tudo. Ó, o vidro limpinho, na medida do possível. Eu falo que é muito engraçado, né? Eu observei que os vidros, tá bem manchadinho, sabe? Quando eu mudei pra cá, eles quase nem tinham manchas, assim. Tinha, mas eram poucas. Tá bem manchadinho. Gente, mas pensa numa pessoa que ficava só por conta de limpeza de casa. Era eu. Eu lavava esses vidros, assim, eu acho que uma vez na semana a cada 15 dias. Aí eu lavava do lado de fora. Olha, secava tudo. Quando eu não passava lustro móveis também, pra dar tipo uma impermeabilizada. Pra água dar chuva, poeira, não ficar manchando eles, né? Porque a água que mancha o vidro, né? Quando ela não é seca na hora, na hora que a gente seca. Mas, gente, é que eu falo. Conforme os anos vai passando, a gente vai cansando, sabe? Quando eu mudei pra cá, eu tinha meus 30 e poucos anos, né? Hoje eu já tô com meus 43. Então, assim, hoje a minha cabeça é outra. Eu penso de outra maneira. Então, assim, hoje eu não quero ficar presa só com limpeza de casa, só com faxina, sabe? Com neura. Gosto de ver minhas coisas limpinhas, organizadas, mas sem neura. Né? Na hora que eu vejo que tá precisando, dessa vez até passou do ponto, né? Igual o caso do forno. Mas, porque às vezes surge momentos que você quer aproveitar com a família, você quer curtir, você quer descansar, você quer deitar depois do almoço, você deite, descanse e pronto, e acabou. Tira o soninho da beleza. Marido chama pra sair, tô dentro, vambora. Então, assim, antes eu ficava muito presa só com limpeza de casa. Então, assim, hoje não é isso que eu quero pra minha vida mais, né? E conforme os anos vai passando, né? A idade também vai passando. Querendo ou não, seu corpo vai cansando. Você não dá conta de ficar assim, faxinando só o tempo todo, entendeu? Dá, dá. Mas não é o que eu quero, né? Eu não quero isso pra mim. Então, assim, hoje eu peguei os vidros, a casa vai ficar. Tá ótimo, a casa tá limpinha. Pra que que eu vou limpar tudo de novo? Não é mesmo? Então, assim, hoje eu pego os vidros, né? Continuo lavando minhas roupas. E, assim, a gente vai tocando a banda, né, meu povo? Sem neura, de boa, a limpeza fica mais leve, né? E hoje eu aproveito porque não tem criança em casa mais pra tá sujando casa, essas coisas. Então, assim, querendo ou não, agora eu quero é custir. Gente, já vou começar meu almoço. Colocou uma água aqui no fogo. Porque, o que que acontece? Agora ficou faltando a janela do meu quarto e do quarto do Matheus, né? Mas essa hora o sol tá batendo lá. Igual comentei com vocês, eu não gosto de entrar abrindo com o sol batendo. Porque tá escobido, fica mal limpo, sabe? Tá sempre rajado, a gente limpa, limpa, ainda fica rajado. Aí eu prefiro abaixar o sol primeiro pra depois eu limpar. E eu já vou começar meu almoço tranquilo aqui. Porque eu quero ver o Matheus quer que eu vou com ele lá no centro. E querendo, se eu quer numa loja, aí eu vou com ele. Aí eu vou comentar que tá tranquilo, a casa tá ok, a roupa tá lavando. A louça suja tá nova, a louça, né? Então, ou seja, eu vou adiantando o almoço porque pra mim não atrasar, né? Eu não sei se o Jor vai querer vacinar, se não vai. É isso. Vou fazer o almoço meio rapidinho aqui mesmo. Tchau. 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 Ó, o almoço já tá em andamento por aqui, né, gente? Já temperei um franguinho. Hoje eu vou fazer um franguinho na frigideira mesmo, sabe? Mas essa frigideira aqui eu peguei pra me fritar uma banana. Essa dica eu até aprendi com a Letícia. Gente, a vida toda eu colocava aquele monte de óleo pra fritar a banana, sabe? Porque eu não gosto dela frita na air fry. E eu vi ela fritando na frigideira com um pouquinho de óleo. Aí esses dias, acho que foi no último vídeo, até mostrei pra vocês que eu tinha fritado banana. E eu fiz isso. Gente, deu super certo. Nossa, nunca mais, né? Valeu demais. Aí eu tinha congelado uma abobrinha, já tá até ralada, tá vendo? Pra mim tá fazendo. Aí agora eu vou refogar esse restinho aqui de abobrinha. Também gostei dessa ideia. Já deixei ela raladinha. Ela tá crua, tá, gente? Porém eu guardei ela no saquinho e congelei. Agora é só jogar na panela e tá ok. Arroz, já desliguei ele, ó. Que lindão. Meu feijão, meu alho quase começou a queimar, mas aí deu certo. Olha que cor mais linda que também tá. Deixa eu engrossar só mais um pouquinho. Então deixa eu começar aqui fritando a banana. E já, já, vou deixar aqui o franguinho marinar mais um pouquinho. E já, já eu coloco ele também pra fritar, né? E já, já, vou deixar aqui. E aí, pra vocês, como que eu gosto de fritar o bife de frango, né? Coloquei aqui um pouquinho de margarina. Ou manteiga, quem tiver manteiga. Aí agora eu coloquei aqui um pouquinho de cebola. Picadinha, ó. Deixa ela dar uma douradinha. Já terminou, que você nem o calço brinca agora só do jeito que você falou. Fica uma delícia. E fica mesmo. Eu acho que o frango, principalmente o bife de frango, é feito na manteiga, o sabor é outro, né? Aí eu frito aqui um pouquinho, ó. Deixa dourar. Depois eu vou colocar nesse. Mas eu deixo aí dar uma boa dourada mesmo. Já montei uma mesinha aqui, simplesinha pra mim e pra Maria, né? Já, já ela chega da escola. Por aqui tá assim, ó. Arroz fresquinho, feijão também, abobrinha. Nosso bifinho tá ok. E a banana frita. Como essa banana é da terra, ela já dava bem madura. E na hora que a gente frita, ela começa a grudar uma na outra, sabe? Gente, já tô aqui no centro. Já encontrei com o Matheus, já resolvemos o que precisamos. E agora tô eu aqui, ó. Caçando o porta-pão de forma. Vocês lembram de eu comentar? Eu até achei uns aqui, mas com a tampa colorida eu não queria, sabe? Eu queria uma coisa neutra. Principalmente se fosse transparente. Mas totalmente transparente a gente não acha aqui. Não sei pela internet mesmo. Aí acha desses assim, ó. Tá vendo? Ó. Mas não era bem isso que eu queria, não. Aí eu tô pensando o seguinte. Em pegar um pote tipo organizador. Mas também não sei o preço. Vou ver aqui primeiro. E colocar, sabe? Dentro. Ah, mas é caro. Tudo que é bonito é mais caro, né? Esse que é o difícil. Acho que eu vou pedir estranho na internet mesmo. Vou dar mais uma olhadinha aqui. Mas eu acho que eu não vou interessar, não. Vamos ver aqui. Gosto de parar, gente. Olhar item por item. Observar bem. Porque às vezes numa passada de olho a gente passa despercebida. E às vezes o negócio que a gente tá procurando tá na nossa cara e a gente não vê. Não é mesmo? Deixa eu dar mais uma olhadinha pra cá. Gente, eu parei aqui. Olhei, olhei. E olha de um lado, olha do outro. Porque, gente, é trem demais. E não é que eu achei? Lá em cima. Eu acho que até a marca... Não, ela é da marca. A mesma... É até a marca da internet. Que eu vi no site. Agora vamos ver o preço. Começa no calor. Tem uma fraldinha que eu deixo aqui dentro do carro. Mas tá limpinha, tá, gente? Ah, e exatamente pra essas horas. Porque tem vezes que a gente entra dentro do carro, mas a gente tá assim, dissorando. Como se diz. Gente, então. Não comprei o pão de forma. Eu acho que tinha uns 10 potes lá, mais ou menos. Eu e a vendedora, nós descemos todos. Todos empenados. Fecha do lado, mas não fecha do outro, sabe? E eu falei assim, foi ótimo ter visto isso. Que eu quase ia pedir essa mesma marca pela internet. Pode ser que eu daria sorte. Mas, imagina se viesse também empenado. É até uma burocracia pra devolver, né, gente? Então, assim, tem coisas que desgastam a gente. Por pouco eu ia acabar desistindo e ia perder esse dinheiro. Porque na internet era 16 reais. Na loja, 21. Mas na internet ainda tinha o frete. E pela Shopee, dependendo do valor, por ser 16 reais também, teria o frete. O que eu vou fazer? Vou comprar um pote de acrílico mesmo. Que ele é transparente, mais bonito. Porém, com tampa hermética. Só que é mais caro, né? Mas não precisa ser pra agora, não. Mas, quando eu for comprar, eu vou comprar esse. E coloco o pão de forma dentro dele. Eu acho que fica até mais apresentável a mesa, sabe? E conserva muito mais, né? Mas é isso. Valeu, experiência. Tá ótimo, né? Agora eu vou... Ó, o rosão. Ó, sertanejão. É... Agora, gente, eu vou na papelaria ali tirar um xerox do meus documentos, pra poder ir vacinar. Acho que eu não vou esperar o joelho, não. Passadinha aqui na Americanas. E a surpresa. Eu vou comprar shampoo de R$22,99. Vou pagar R$11,99. Tenho R$10,00 de desconto. Vai ser bom pra lá. Depois eu explico pra vocês. Tem que abaixar... Deixa eu já explicar. Tem que abaixar o aplicativo da Ami. E digitar alguns dados e tal. Você tem direito a R$10,00 de desconto. Legal, né? Aí abaixo o QR Code, ó. Amei. Meu povo, olha quem que encontrei perdido por aqui. Alô aí, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Conta o que nós estávamos fazendo? Prontando. Tomando a terceira dose. Glória a Deus. Graças a Deus. Terceira dose tomada com sucesso. E agora, bem? Pra onde que a gente vai? Na verdade, vai me deixar ali pra me pegar o carro. Nossa, nós já tô. É, não dá tempo de eu voltar a trabalhar mais, né? E... Obrigada. Tô tomando um açaizinho. É, vamos tomar um açaí, né? Nada pra fazer. Tô em casa, né, meu povo. Finalzinho de tarde por aqui. Joel precisou arrumar algumas outras coisas ainda na rua. E eu vim embora. É... Vocinamos, graças a Deus, né? Com sucesso. Tava bem cheio, sabe? Mas foi muito rápido. Rapidinho a fila andou. E a gente foi. Tomou a açaí. Depois ficou conversando. Depois cada um seguiu o seu rumo. Agora acabei de chegar aqui em casa. Tô aqui imaginando se eu limpo as janelas. Se eu não limpo. Já é finalzinho de tarde. Aproveitar que o sol já baixou, né? E preciso tomar um banho. Lava esse cabelo também. Já tá... Vou ver depois que a Eversi... A gente já marca a progressiva, né? Porque já tá na hora de eu fazer a minha raiz. Que já começa a me incomodar desse jeito. Tá vendo? E... E é isso. Aí, gente. Na hora que eu estive no centro. Eu comprei um hidratante. Pro corpo pensa no hidratante cheiroso, gente. Passei um pouquinho na minha mão. Mas tá cheirando até agora. Mas o trem é bom. Mas é bom. Ele tem o cheiro de... Daquele perfume importado. Tchanchu. Vip Rosé. Hum! Que delícia da Marrogane, né? Já... Nossa, tem muito tempo que eu uso hidratante da Marrogane. E gosto demais. Muito gostoso. Tô sempre variando. Eu fiquei presa há muito tempo. Que era aquele que tem o cheiro do La Vie Belle. Depois o último... Até esqueci o nome dele. Depois eu mostro pra vocês. Tá lá no banheiro. E agora eu comprei esse. Mas esse é o mais... O cheiro dele zala. De tão forte que é. Tô até com medo de não dar conta de usar. Porque ele é bem forte. Mas ele é gostoso. Muito bom. Bem tomado por aqui, né? Meu povo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o novo hidratante. Olha só. É esse aqui, tá vendo? Ele é... Ele tem um cheiro imitando, né? O Tchanchu Vip Rosé. Mas pensa num trem cheiroso. Mas ele é muito cheiroso. Sabe aquele cheiro... Aquele perfume que zala? É esse? Pra quem gosta. Espero que eu não jogo. Mas assim... Até então eu gostei. De primeira eu amei. Só que eu queria uma embalagem menor. Porque esse caso... Eu cansar, né? Acaba mais rápido. Mas tá bom. Eu acho que vai dar tudo certo. O que eu tava usando antes era esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse. Muito gostoso. Esse aqui também gostei demais dele. Mas eu quis variar, né? E trouxe esse. Mas se eu não gostar da próxima, eu volto pra esse. Que esse aqui eu simplesmente fiquei apaixonada com o cheirinho dele. Mas é bom a gente tá revisando às vezes, né? Pra não enjoar. E comprei também... Vocês lembram, né? Que eu mostrei lá um pouquinho? De promoção, gente. Ganhei 10 reais de desconto lá na Americanas. Esse aqui tava de 21. Então saiu por 11 pra mim, né? Mais ou menos isso. Mas você tem que abaixar o aplicativo da AMI no seu celular. Aí na hora que você abaixa ele pela primeira vez, eu acho que é isso mesmo. Aí você ganha 10 reais. Porque como eu não tinha abaixado, eu baixei lá na hora. E ganhei 10 reais de desconto. Eu acho que você ganha 10 reais de desconto em qualquer produto. Se não me engano. Aí o shampoo tava lá bem na frente, né? Eu queria o Dolph. O Dolph também tava dando certo. Porém, não tinha o liso, que é o que eu tô usando. Aí eu trouxe esse aqui da Pantene mesmo. Porque eu gosto da Pantene, né? E é isso, ó. Né? Quase que eu não mostro pra vocês aqui. Super válido. Meninos aqui de Arachá, se quiser conhecer, tá, gente? Não é propaganda não, nem parceria. É compra, paga mesmo. Mas é porque eu sei que vocês gostam, às vezes, de saber onde que comprou, onde que encontra, né? Esse aqui é lá na Essência Brasil. Todos os hidratantes que eu compro da Marrogani, ela é na Essência Brasil.